Música 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 Buenas pessoal no Youtube, tudo bem com vocês Aqui quem fala é o Luke E hoje estamos aqui de volta com Lady Cia Estamos aqui enfrentando a próxima fase Que é a biblioteca Pelo que eu vi O louco tio Eu acho que a gente Acho que a gente está chegando no final Desse game, provavelmente Então, vamos ser felizes Eu não vou enfrentar ninguém aqui, tem aranhas Eu acho que não dá pra matar esses buchos E agora eu não sei o que tem que fazer Ah, tem que ir por cima Tem que pular em cima dessa coisa aqui Ah, entendi Tem que pular aqui por cima Música Meu Deus Eu vou morrer ainda Música Ok Tem um livro aqui Que faz alguma coisa Opa Vamos lá Vamos lá, eu sei que estou meio silencioso Mas é que está Bem complicado aqui E aí, beleza Não vou me estressar aqui Não vou me estressar aqui Vamos assaltar o nosso escravo E vamos Holy crap Tem que cuidar aqui Acho que tem que pegar uma chave em algum lugar aqui Opa Matei Não sei que bicho que é para ser esse Eu sei que aqui está a chave E um coraçãozinho para me salvar Aleluia Deixa aqui seu feedback aqui embaixo Já vou avisando aqui para você me dizer como é que está Como é que você está gostando dos vídeos Se você não está gostando dos vídeos Uau It's magical Oh, eu sou eu It's me It's just like me Não vou matar essas coisinhas chatas aqui Checkpoint Pô, aranhas cara Tem várias aranhas ali Tem uma aranha grande E vamos para cá Pular por cima E a gente vai aqui Uau Filha da puta Para de jogar as coisas aqui para baixo Ah, eu tenho que diminuir os meus palavrões aqui Que está ficando Repetitivo demais de ficar falando palavrão né Vamos começar a ser mais sério aqui né Para galera Vamos ficar ligados aqui nas paradas né Bicho Oh shit Não As coisas caí Vamos lá Uh We did it And here we have a spider A spider? A spider man O que que é isso? Ah, agora tem escudo O que mesmo? Desde quando que aranhas têm escudos? Tá, o que é que eu valei? Desde quando também que bichos falam e sequestram pessoas Oh my God, I'm dying Não, 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 não Halei demais Sim, agora a gente vai matar Que a gente vai matar E agora, isso ai garoto Bom garoto Aí, eu de novo O my God Será que eu subo? Nunca sei se tem que subir, descer Fazer alguma outra coisa Acho que tinha que subir Ah, filho da puta Vamos subir Pra que que tem pregos aqui? Eu não vou salvar aquele escravo Não Aê Aquela chave vai servir pra alguma coisa Falei que ia servir pra alguma coisa Oh, consegui Passamos de fase Yeah Eu queria pular essa fase Antes porque a última vez que eu tentei passar por essa fase Deu um lag, eu não consegui passar Essa fase aqui É considerável Uma das piores fases Sério mesmo Vocês já vão perceber por que Porque ela é Extremamente difícil Extremamente apelido, cara É bem complicado esse negócio Primeiramente vamos pegar Esse negócio aqui em cima E você tem que fazer isso daqui Sinal o negócio aqui Não deu certo É bem complicado esse negócio aqui Eu tô falando, cara Vai levar umas várias tentativas Filho da puta Você fica parado aqui em cima Ele vem e pula aqui E você prende ele Mesma coisa com esse cara Você tem que prender ele Só que é uma tarefa Pô, foi dessa vez de porra Agora aqui é bem mais complicado ainda Acho que tem que ir primeiro pra cima Tô tentando lembrar das coisas que eu fiz Na primeira vez que eu joguei esse jogo Vou botar É bem complicado esse negócio aqui Vamos lá Eu acho que tem que Aligar esse negócio aqui Aqui E não tá mostrando cores ainda Então eu tenho que ligar Esse negócio aqui também Vamos lá Mostrou cores? Não Vamos lá Essa fase é bem chata E pode ser que eu vou ter que fazer Vou ter que parar de gravar Pra ele passar Por quê? Geralmente quando eu Ah, é bem chato Que merda, velho Eu não sei as combinações certas Oh, agora não abro mais Esse aqui tem que abrir essa cor aqui Aí, beleza Verde, azul, amarelo, vermelho Verde Verde Azul Amarelo Vermelho Vamos lá Verde Azul Amarelo Vermelho Abriu? Por favor, abriu Por favor, abriu Por favor, abriu Yes! Funcionou de primeira Por favor, abriu Agora, por que não abre Essa porta aqui? Ei! Open the door Vamos lá Ah, bom Acho que tem que pular aqui E subir Uau Tá aí, abrir a porta Que é bom nada Putz, esse episódio vai ficar longo Ah, tem uma escadinha aqui Nossa, acho que nem eu Nem metade já sabe Metade do mundo Ia saber que isso aqui é uma escadinha Oh my god Oh my god Oh my god Não dava pra descer aqui Não dava pra descer aqui De volta aqui Vamos lá Agora eu vou conseguir Já conseguimos alcançar um checkpoint Oh my god Oh my god Eu espero que isso não seja um boss O que vai me dar medo Opa, não caia aqui Senão a gente morre Oh, how dare you Eu acho que não é pra explodir Será que eu tenho que empurrar isso? Oh yeah Eu tinha que empurrar Yeah Diddy Kong Abaixa essa cabeça animal WTF Depois de 45 failures A gente finalmente conseguiu Passar aquela parte lá Que na verdade era bem facinho Eu não sei como é que eu Não sei como é que eu morri tantas vezes E agora eu não sei pra onde eu tenho que ir Ah, entendi Ah, entendi Holy shit Yeah We do it It's really awesome Oh, what the fuck It's not really cool Oh, no Quantas vezes que eu vou morrer aqui? Nenhuma Quer ver? Presta atenção What the fuck They are fighting now Quando eles estão lutando? Eu vou subir Não vou mais me arriscar, cara Eu vou subir Pegar os coração que tem aqui, cara Cara, eu acho que essa daqui Sério mesmo É a fase mais complicada Que tem What is this? Ele não morre, cara Ele não morre, cara Meu Deus Eu não devia ter ligado aquele negócio ali, cara Uhmm Yeah We finally do it Yeah Eu conheço eu vou me despedindo Porque senão Ou vamos tentar fazer mais uma Vamos tentar fazer mais uma Vamos ver a ultima aqui C.S. Palace Vamos fazer C.S. Palace ainda Só para Acabar bem Bem de boas, cara Morreu? What the fuck? Nossa, que loser, velho Olha, é só fazer É só empurrando ele, cara Que da hora Nossa Temos aqui Seres d'água Caminhando Vivendo entre nós Hummm A porta está fechada Não A porta ainda está aberta Mas da janela Já não entra mais luz Oh, shit Isso é Bem ruim Eu não gosto de fazer assim, cara Tem água onde eu posso cair e morrer Para, para, para de me matar Go fuck yourself Mano, eu estou ruim do coro Ui, tá Eu vou me despedindo com essa, cara Galera Não foi dar certo Ainda fazer mais uma fase Eu não estou muito bem hoje Para jogar Delicia É isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo Compartilha o vídeo com seus amigos É Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Para ficar ligado em todos os games Etc Fica ligado Que vai vir algo diferente ainda Não sei se esse mês ou mês que vem Provavelmente vai vir um vídeo Totalmente diferente do que vocês já viram agora Mas um vídeo bem legal Uma produção bem bacana Que eu vou fazer Vai ficar de surpresinha Que eu não vou falar para vocês o que que é Isso aí, galera Valeu! Tchau! 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 Tchau!